Além do rio azul A sua ação de ouro em diante está Além do mundo é vida Além do mundo é paz Pode chorar nunca mais Além do rio azul A sua ação de ouro em diante está Além do mundo é vida Além do mundo é paz Pode chorar nunca mais Virei o grande rio da vida Ficando um pouco no cristal Virei a paz e o meu mestre querido Não haverá mais morte ali Não haverá nenhum amor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu rosto final Não haverá nenhum amor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu rosto em mim As nações Amarão a sua luz E as frotas Jamais se fecharão E a cidade Amarão a sua ação de ouro em diante está De jaspecer os muros Amarão a sua ação de ouro em diante está Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amarão a sua ação de ouro em diante está Além do rio azul Amarão a sua ação de ouro em diante está Amarão a sua ação de ouro em diante está Amarão a sua ação de ouro em diante está Amarão a sua ação de ouro em diante está Amarão a sua ação de ouro em diante está